Hoje é o dia em que você vai olhar para o espelho e dizer Meu maior compromisso é comigo mesmo Hoje não é o dia de desistir Não é o dia de sentir medo Não é o dia de procrastinar Hoje é o dia de batalhar pelo que você deseja Porque se você não fizer isso, quem fará por você? Música 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 Desafiante Música Música